Já tá na hora o Moção vai embora, já tá na hora o Moção vai embora. E agora pra encerrar, entre o Norcult e a hora do Moção, escolha as frases mais engraçadas das pegadinhas! Daniel Framingham de Massachusetts, Conterrâneo de Caroncinho de Pio, Massachusetts, quando ele fez PHD em Oxurro, nuclear de raposo, ele disse que a pegadinha que ele mais gostou foi a de Bolo Cru, não foi, quando ele disse essa frase aqui ó, e caiu a ligação, ó Bolo Cru! Ó a p**** que lhe pariu seu frango, ó a p**** que lhe pariu, seu viado safado! A p**** que lhe pariu, seu viado safado! A p**** que você não é Bolo Cru não, você é bolachado! P**** que porra, eu te conheço frango safado filho da p****! Ê professor Bolo Cru! Vai te f**** desse telefone por causa de você, vou me prejudicar por causa de você, que eu tô esperando a p**** com a ligação aqui! Bolo Cru! Fiu seu porra! É que vai com essa pressão que ele pegou, cozinhou o bolo! Vizinho o porra! A Júlia é Fleming! Tchau, júlia! Tchau, tchau! Tchau! Falou amor! Mamãe é só o que eu mais disse, Microsoft, diga aí! Maicon o que? Microsoft! Maicon que afete! Vai roubar de mamãe! Tchau, júlia! Opa! 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 Opa!